O Júlio Alberto, na verdade, não é um jogador que eu gostaria, porém, Noteg, analisando perfis que o Grêmio já contratou... Ah, não pode, mano. Ah, velho, olha, jogador que tá mal... Pô, acha que neste momento que o Grêmio tá precisando do centroavante, trazer um cara pra substituir o Soares, vai trazer um cara em má fase e um cara que jogou no Inter, não tem como. Noteg, de volta e gurizada, vamos pra mais um vídeo. Antes de dar sequência aqui, eu quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br. É isso mesmo, a loja pra te garantir a tua camisa de time. Vou mostrar pra vocês alguma delas. Tem a Tricolor, tem a Celeste, tem também a Preta, que tá linda e maravilhosa. Então vai lá e garante, na mtgimports.com.br, coloca o cupom NOTEG, que tu já vai ter 5% de desconto no total da sua compra. E mais, frete grátis pra todo o Brasil. Link na descrição e no comentário fixado. Não, não. Cara... Isso aí, eu vi alguém botando no Twitter ali, eu fico pensando, meu Deus, mano, esse cara é pago pra falar isso, tá ligado? Não, mas... Meu Deus. Não, mas é o seguinte, na verdade não é uma coisa que a torcida gostaria, eu tenho certeza. Se tu perguntar assim, ó, vocês querem o Roberto no Grêmio? Galera, enlouquecer. Mas exato. Mas o medo disso... Como é que a direção vai fazer isso, mano? Cara... Não, é de tiro no pé total. Olha, vou te falar. Se o homem falar, a direção faz. O quê? Se o homem falar, a direção faz. Se o homem? O homem chamado o portador. Ah, o Renato. Se ele pegar e falar assim, ó, eu quero o Yuri Alberto, pode me trazer, que ele é bom, a direção vai trazer. O meu medo é o seguinte, o meu medo é esse, Maté, o meu medo é tipo assim, porque o Renato, cara, a direção prometeu pra renovar com ele um time forte. Um grande reforço. Um grande reforço. E não tá conseguindo. E parece que o Renato tá pegando pra si mesmo também, inclusive, essa questão das contratações e tal. Né? Ele não tá... Uma coisa que eu tô gostando muito do Renato também. O Cudê lá deles, nessa situação, já estaria detonando a direção. Nessa situação, porque o Cudê, inclusive, ele detonou a direção do Inter na primeira vez, na primeira passagem, né? Detonava porque não tinha reforço e blá blá blá, detonava. E aí, foi, foi, saiu, saiu porque não tinha reforço e aí foi pro Celta. Beleza. Foi contratado pelo Atlético Mineiro, saiu pelos mesmos motivos. Ah, porque não reforça, não reforça, não reforça e ele saiu. E é uma coisa que o Renato, pelo menos até o momento, tá, tipo, abraçando a direção. Ah, não. Por quê? Essa é a minha pequena esperança também. Porque, tipo assim, o Renato, ele deve saber muito, claro, ele sabe tudo dos bastidores. Ele deve saber, pô, tá, beleza. Eles tão tentando, esses caras não tão dando. Ele não tão detonando a direção. Então, isso é ponto positivo, né? Em relação a, por exemplo, o Kudê, que sempre acaba detonando a direção. Então, o Renato tá abraçando isso. E se o Renato tá confiante ainda, que é o que o Renato demonstra nas coletivas, é a nossa esperança. A nossa esperança é que o Renato está confiante, né? A nossa esperança é que o Renato está confiante. Gente, o problema é que a gente já viu em outros tempos, por isso agora volta o assunto do Jornalberto, a gente já viu em outros tempos que, em um momento de desespero, vêm os caras assim. E o medo da torcida, que mais de uma pessoa falou, eu já ouvi bastante gente falando, é, tipo, esse cara aparecer aqui no Grêmio. Por que já aconteceu isso? Já aconteceu, tipo, de última hora, vinha os caras assim, ah, tá mal lá, tá, vamos ficar sem centroavante ou vamos trazer esse cara? Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que a direção contrate, mas a ansiedade da galera é tanta. É, eu, eu, eu duvido muito, eu duvido muito que vá trazer o Jornalberto, primeiro por estar em uma fase, segundo por ser, por ter se jogado no Inter. Mas, o lance de jogar no Inter, eu acho que não. Eu acho que o, não, não é que é o lance de jogar no Inter, mas o combo. Não, se for um cara que jogou no Inter e tá jogando bem pra caramba, não tem problema. Não, mas aqui a questão é que o torcida do Inter odeia ele, de todas as formas. Não, não, exato, mas imagina, se não serve no Inter, vai servir no Grêmio. É, não. É isso, entendeu? Essa é a questão, ele saiu mal do Inter porque não tava jogando bola. No Corinthians tá mal também. Não, 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 não. O Iroberto saiu do Inter e ele foi vendido, a torcida do Inter queria que ele ficasse de qualquer maneira, e ele foi vendido por um valor alto pro time, pro Xanth. Xanth. Pro Xanth. E aí o Corinthians, daí eu ia... Ó, meu, não tava jogando... Ele não fazia gol em Grenal, ele tava... Ele tinha todo esse lance de o cara não fazia gol em um jogo importante. Não, mas... Ele jogava bem, mas não era... Não, o craque não, não, o craque não, a torcida, mano... Tanto que a torcida hoje, eu pergunto pra qualquer colorado e falo, barba, cara, é meia boca, tipo, é um cara que é bom, mas ele não é suficiente, entendeu? Não, mas a torcida do Inter é o seguinte, daí teve aquela proposta pro Corinthians, que o Corinthians e o Inter estavam disputando pra contratar o Iroberto. E o que aconteceu? Ele voltou... Pro Corinthians. Ele voltou pro Brasil pra jogar no Corinthians e fez piada do DVD. E aí que pegou um nojo mortal dele. Pegaram mais a tropé. E só que o que acontece? Nesse momento ele joga nada no Corinthians e o Mano Menezes chamou ele de burro. Isso aí foi demais. Isso foi vergonhoso até. Então, o medo da torcida do Grêmio, o que vem da torcida do Grêmio, é tipo assim, meu Deus, e se eu aparecer esse cara aqui daqui a pouco? Tá louco. Não, então, cara, por isso que eu digo, velho, não faz o menor sentido. Por isso que não faz o menor sentido a direção contratar o Iroberto, mano. E isso seria um tiro no pé, mano. Seria mais tiro no pé a direção contratar o Douglas Costa ou o Iroberto? Olha, uma baita, uma baita pergunta. Uma baita, uma baita dúvida, mano. O que tu acha que é a torcida, se deve ficar mais... Os dois teriam, né? Mas agora qual é mais? Porque o Douglas Costa já está mandando letrinha para o, inclusive, né? Já falou lá que... Agora tem que ver o que ele falou até. Mas já está mandando letrinha para o Grêmio. Aqui, ó. É. Não sei qual seria mais tiro no pé. Porém, os dois seriam. Não adianta, né? Seria os dois risco pra caramba. E isso que é o grande problema, mas... Tá louco? A direção chega com o giro aberto. Daí largamos. Daí largamos.